Tipo Havana, foda com essa dama Quer ir pra camão? Fim na pé! Nego meu bando, santa de lacoste Boné pro lago, pisando aqui só o pisão Com o chupi igual a balum Não chamo de roma, agora é só bu Tipo Havana, mano foda com essa dama Quer ir pra camão, suíche, cavista pro lago azul Nego meu bando, santa de lacoste Boné pro lago, pisando aqui só o pisão Com o chupi igual a balum Não chamo de roma, agora é só bu Tipo Havana, mano foda com essa dama Quer ir pra camão, suíche, cavista pro lago azul Tem cinco K no meu pescoço, meu bando, todo vale orel Quebra essa casa de chupo, me fala Tem bate-cabeça nessa roda Autodidata é do Eu sou nos fones de todo Via da bomba, falam no WhatsApp Sabe que hoje tá lá no Malfaia Sua calcinha laranja Combina com a sua busão Então passa esse fogo, meu mano Pra safado, nego, não passa o pão